Benfica-Sporting, primeiro jogo da final da Liga Sportzão no Campeonato Nacional de Futsal. Sporting com a entrada de Leão. Nem um minuto de jogo, decorrido e o guarda-redes Guita incorporar-se no ataque. Arrematar e bola no fundo das redes do Benfica. 0-1 para os tricampeãs nacionais. O mesmo Guita seria protagonista do 0-2. Guardião Leonino a entrar pela direita. Combinação perfeita com o cardinal e remato com o bocadíssimo do guardião Leonino. Segundo golo do Sporting com Guita, a mostrar que é um grande guarda-redes e ainda um jogador decisivo no ataque. No segundo tempo, começou melhor o Benfica com o André Coelho em remato com o cada reduzido. As águias chegaram a empate através de Fits, um desvio vitorioso perto da baliza de Guita. Mas os Leões voltaram à vantagem. Grande trabalho do cardinal, rotação perfeita e remata com dizer para o 2-3 da equipa da Ubalá. No entanto, o Benfica voltou a empatar com o Miguel Ângelo a ultrapassar a oposição da defesa leonina. O jogo foi para prolongamento e o capitão João Matos a estar no centro do 3-4. A recuperação de bola, que depois sobrou para o jogador leonino, deu nova vantagem aos Leões. Sporting que alargou a diferença numa reposição longa de Guita. Bola para Cavinato que trabalha muito bem e assiste Eric para o 3-5. E sobre o final, o Benfica reduzir por Fernandinho, mas os Leões asseguraram o triunfo no primeiro jogo da final do play-off. O segundo jogo é esta quinta-feira no pavilhão João Rocha, a partir das 21 horas e 55 minutos.